Ei, sou DJ STDZ, derrota concorrência, caralho! Ei, 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 eu não consigo, ei, ei, eu não consigo Sem dar, sem dar em você, sem ex mamar seu pingo Sem dar, sem dar em você, sem ex mamar seu pingo Passeu, 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 passeu Pingo Seu Pingo, seu Pingo, seu Pingo Seu Piro já tá no meio Tô piro 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 já tá no mir TANAMIR, 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 TANAMIR TANAMIR, TANAMIR, TANAMIR TANAMIR, TANANAMIR, TANAMIR Ei, só se ia se entender, derrota concorrente! Na cara! Ei, ei, ei Julen, eu não consigo. Ei, ei, Julen, eu não consigo Sem garigar em você, sem enches mamar seu pingo Sem garigar em você, sem enches mamar seu pingo Passeu, 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 passeu Eu piro, já te não me Eu piro, já te não me Eu piro, já te não me